E ó, um passo a passo aí pra vocês, ó, que show de bola, lindíssima, muito da hora, essa daqui ficou daquele jeito, dá vontade de colocar no banheiro essa daqui. Então, vamos pro passo a passo que eu vou mostrar pra vocês como ela foi feita, beleza? Me pediram bastante pra mim trazer esse vídeo de cuba pintada, tá? Então, eu trouxe pra vocês e vou ensinar um passo a passo pra vocês fazerem essas lindas cubas aqui que eu fiz, tá? Eu fiz ela azul, marrom, eu fiz ela de alumínio e fiz ela de rosa, tá? Essas quatro cores aqui, eu fiz ela e tô mostrando um passo a passo dessa daqui. E dessa daqui, você já tem uma noção de como fazer ela, beleza? Gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Danilo e sou Dom Atacano das Formas e esse canal, ele traz sempre novidades no mundo do 3D. Sempre falo pra você que vale muito a pena você se inscrever nele. Então, não deixa de sair desse vídeo e não deixar o seu like se você gostou e também seguir o canal porque eu sempre vou estar trazendo um vídeo novo pra vocês, beleza? Gente, essa cuba aqui é especial. Por quê? Porque quem fabricou ela foi eu. Isso mesmo, eu fabriquei ela com as minhas próprias mãos e ela foi feita de concreto, ok? Você pode fazer de vários jeitos, de várias maneiras, mas esse jeito aqui é o meu jeito e é só um passo a passo. Cada um tem sua receita, cada um faz do seu jeito, porém, eu fiz da minha maneira e tenho certeza que vou vender essas cubas em qualquer lugar, beleza? O preço, cada um dá o seu valor e o jeito de pintura, cada um pinta do seu jeito, tá? Eu, como sou empresa e trabalho sempre fabricando formas, eu trouxe pra você um passo a passo pra você ter noção de como você tem o início da sua fabricação. Então, passado o tempo, você vai pegando o jeito e você vai fazendo de outras maneiras que existem no mercado, tá, gente? Eu não sou profissional e só tô passando um passo a passo pra vocês dessas cubas, beleza? A pintura, ela pode ser feita, tá, gente? De P1, ela pode ser feita de esplay, ela pode ser feita com compressor, com esmalte sintético. São tintas que aguentam água, beleza? Então, essa tinta aqui, ok? É uma tinta que eu comprei, essa daqui é um esplay rosa, eu achei da hora essa cor. Aquela ali é cor de ouro, essa daqui vermelha, sei lá, vai pra mim vermelha, sei vocês. Comenta aí o que cor é essa daqui pra mim. Aí eu falo com vocês, essa daqui, um azul que, cara, é um azul lindíssimo, depois eu vou passar pra vocês verem como é que ela ficou, cada uma dessa, e ficou lindíssima, beleza? Então, aguenta um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês como é feita essa pintura aqui, beleza? Mas antes, eu vou falar pra vocês o seguinte, faz duas horas que eu pintei ela, precisa, tá, gente? Precisa que eu dê uma mão de lixa, né, d'água, pelo menos uma lixa 3000 com água, dá um lustre nela com a cera que ficou daquele jeito. É a mesma coisa de pintura de carro. Faz a funelaria e a pintura depois dá o lustre, né? O polimento, então precisa dar um polimento aqui pra ficar, ó, daquele jeito. E depois, a gente faz uma caixinha bem da hora nela, emplastificada com plástico bolha e tá pronta pra vender. Depósito material pros seus clientes, e aí a imaginação vai longe, muito longe, beleza? Mas, pra mostrar pra vocês, tá aqui, ó, um passo a passo aí pra vocês, ó, ó, que show de bola, lindíssima, muito da hora, essa daqui ficou, ó, daquele jeito, dá vontade de colocar no banheiro essa daqui. Então, vamos pro passo a passo que eu vou mostrar pra vocês como ela foi feita, beleza? Ó, pessoal, você pode também pegar o salvagês, pigmento, pigmentar aqui e fazer isso aqui, ó, se vocês quiserem, tá vendo, ó, pra deixar uma cor, tá? Mesmo que ela não vai ser essa cor, tá? Ela vai ser rosa, mas mesmo pra gente ter noção, né, que ela tá totalmente fechadinha, tá vendo, ó? Ó, aí deixar secar, né, ela vai ficar impermeabilizada, ok? E um pouco, meio aqui, amarelada. Vou dar só uma de mão só, e agora deixar secar pra depois pintar ela de rosa, beleza? Ó, pessoal, agora ela tá pronta pra receber a pintura, tá? O que que eu fiz? Essa peça aqui, ela é de cimento, tá? E eu pintei a outra cuba que eu tenho, que é essa daqui, ó, com essa cor, em cima dela. E aí, repirinho, ficou pingando, né, pingou aqui a cor rosa, marrom, vindo, mas pra vermelho, né? E aí, melou ela aqui, ok? O que que eu fiz? Eu peguei o salvagês, tá? Coloquei o pigmento amarelo e simplesmente pra cima de mão. Aqui, na realidade, ela tá à prova d'água, ok? Você pode jogar água aqui, tranquilo. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a câmera no tripé, né? E vamos começar a pintura pra vocês verem como é que fica, tá bom? Agora, pessoal, ó, você vê aqui, tá vendo, ó? Já passei, né, o salvagês, tá? Aqui tá impermeabilizado. E agora eu vou usar um spray, tá? Aí pode ser da cor que você quiser, a marca que você quiser, Ou mesmo se você quiser pegar a tinta, esmalte sintético, num compressor, é só pintar. Eu, pra fazer mais rápido aqui, simplesmente eu venho aqui, ó. E esse daqui, tá? Ele é de 400 ml. 250, 400 ml. Dá pra me fazer duas cubas, tá? Paguei 27 reais e tá aqui, ó. Ó. Vai colocando devagarzinho, passando uma camada. Né, não? Passa uma camada e depois vai passando a outra. Demais, demais, demais. Ó. Será que ela vai ficar bonita, pessoal? Acho que sim, hein? Fica show de bola, né? Aí, pessoal, eu já fiz a primeira camada, tá? Sequei a primeira. Aí você deixa secar um pouquinho. Você dá a segunda e provavelmente você daria a terceira de mão. Depois, se você quiser, aí você pega a outra, que é o transparente, pra dar o acabamento. Então, dou duas de mão com essa e dou uma de mão com o verniz em colo, ok? Tá aí, ou se não, se você quiser também, pode passar o salvagês, que ele também vai fazer a mesma coisa do verniz, ok? É a mesma situação, beleza? Então, vamos dar uma guardada aqui, vou dar a segunda de mão e vou te mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, pessoal, aqui já tem a segunda de mão, tá? Simplesmente você vem aqui e dá a segunda de mãozinha aí. E tá aí, pronta. A segunda de mão, show de bola, tá? Vou mostrar mais com detalhes pra vocês. Ó, com mais detalhes pra vocês, tá vendo? Essa aqui já é a segunda de mãozinha, ok? E é rosa, tá? Uma cuba totalmente diferente, eu acho que você não acha em nenhum lugar uma cor dessa. Agora, eu vou passar o verniz em colo, ok? Vou passar o verniz em colo e aqui ela tá prontinha pra tá vendendo, tá? E comercializar, ok? Quanto é que vale essa cuba aí na sua região? Quanto seria a venda dessa cuba, tá? Juntamente com a pecinha aí. E olha que cuba lindíssima pra vocês, beleza? Você pode pintar essa cuba da cor que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Tá aqui, ó, as maioria das cubas, ok? Olha, tanto de cuba. Essa é dourada. Essa daqui é a vinho. Essa daqui azul, ok? Então, tenho esses três modelos. Tenho esse aqui também, rosa aqui, ó. Show de bola. E aí a gente vai fazer mais modelos aí pra vocês, beleza? E aí, o que que vocês achou? Show de bola, né? Fala sério. Muito bem feita. Muito bem executada. Gente, de novo, vou falar pra vocês, tá, gente? Isso aqui, tá? Eu não sou profissional. Não tô aqui pra dizer que é as melhores cubas do mundo. A maneira correta que eu achei pra me fazer as minhas próprias cubas. E ensinar a vocês como fazer essas lindas cubas de início. Se vocês quiserem comprar alguns cursos que tem aí na internet e algumas pessoas que vendem curso, né? De fazer peças em cimento, tá à vontade de cada um aí. Mas, se você quiser sempre um curso gratuito, tô eu aqui pra te ajudar. Tô trazendo sempre novidade, né? No mundo do 3D. Agora, a empresa tá vendendo peças cimentícia, tá? Tenho essa daqui, ó, grande. Muito grande. Ela tem 54 de comprimento. Essa daqui também é muito bonita. Essa quadrada, essa luxo e essa outra quadrada aqui. Cara, é muito, mas muito show de bola, ok? E pra finalizar ali com chave de ouro, eu vou falar pra vocês que eu lancei mais uma novidade aqui no canal. E tem essa daqui, tá vendo? Olha que luxo. Fala sério. Essa daqui, ela já vai estar no site hoje à noite. Já pode ir lá e comprar ela. Porque, cara, essa daqui é show de bola. Então, pra contar, né, a quantidade de forma que eu tenho, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tenho seis tipos de cubas aí. Uma diferente da outra. Seis modelos, uma diferente da outra, pra você fazer a festa e, sim, conseguir ganhar dinheiro aí na sua casa, beleza? Se você gostou desse vídeo, gente, não se esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda aí a, cada vez mais, ter pessoas novas no canal, tá? E, com isso, eu vou ficar muito feliz, pois sei que vocês estão gostando do vídeo. E aí, me dá vontade de, cada vez mais, produzir coisas diferentes. Então, sempre que você quiser novidade, o Atacadum das Formas sempre tá trazendo. Por quê? Sei que você tá gostando e sei que você tá se inscrevendo. Então, eu vou tá trazendo mais vídeo pra vocês. E se ficou alguma dúvida, escreve no comentário. Danilo, ficou faltando uma pitadinha de sal aí? E fala no outro vídeo que eu vou tá trazendo, beleza? E sei que vai fazer muita diferença aí, esse passo a passo aí da pintura, beleza? Gente, fui, fica com Deus e compartilha esse vídeo pro teu amigo aí que quer trabalhar, quer ganhar uma renda extra. Ou, se não, você mesmo que tá aí sentado e curte aí o Atacadum das Formas. Compre essa coma que vai valer muito a pena. É uma grande terapia. E aí, você pode muito bem ganhar dinheiro aí na sua casa e vender essas comas na tua região, beleza? Fica com Deus, o site tá aí embaixo na descrição, o WhatsApp também, tá? Entra lá no WhatsApp, pede aí o catálogo que o robozinho vai te mandar o catálogo. Tem mais de mil formas aí, mil modelos pra fazer aí o diferencial no mundo do 3D. Gente, fui, fica com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho